Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar milkshake de Nutella e Ovo Maltini Aproveitando aí a discórdia do milkshake, eu vou fazer esse milkshake que fica sensacional Tenho certeza que você vai adorar, então vamos aos ingredientes Você vai precisar de sorvete de creme, Nutella, Ovo Maltini e leite Eu vou começar batendo metade do meu sorvete com um pouquinho de leite e uma colher de sopa bem cheia de Nutella Foi pouca Nutella, então eu vou colocar agora aqui o resto do pote Vou bater e depois eu vou colocar o resto do sorvete E já era, tá praticamente pronto Agora eu vou adicionar aqui o meu Ovo Maltini Então eu vou colocar aí a gosto, umas duas colheres de sopa bem cheia Vou dar só uma batida assim rápida, só um brrrm mesmo E aí eu já coloco, já vou servir E agora pra finalizar, como eu tenho um chantilly aqui, eu vou finalizar com chantilly delícia Cara, tá delicioso, tá sensacional o sabor da Nutella no milkshake E a crocância do Ovo Maltini, então fica perfeito Então é isso pessoal, essa foi a receita Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente nas nossas redes sociais E quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag PastanRoll A gente se vê no próximo vídeo Até mais!